É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão O papo é reto pra depois falar que não avisou Vai rolar o funk, não se empolga, não dá tiro que vai ser esculachado DJM vai Piuim, tic tac, novinha fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Piuim, tic tac, novinha fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Não sei que eu tô é fonte, é que gosta de uma sacanagem Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Não sei que eu tô é fonte, é que gosta de uma sacanagem É mais uma do RD, é mais uma piranhagem Eu sei que você quer fuder, senta, senta com vontade Piuim, tic tac, novinha fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Parece que nem fala, parece que dá ideia Novinho conquistador, conquista eu e minha xereca Nem foi no ouvido, já tá me excitando a beça Nem foi no ouvido e já tá me excitando a beça Só cateca, 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 cateca vou cateca Só cateca, assim ó Só cateca, cateca, cateca vou cateca Só cateca, assim assim Joga bunda lá em cima, bota a mão no chão Joga bunda lá em cima e bota a mão no chão Me deixa estigado dando palinha, tô bucetão Me deixa estigado dando palinha, tô bucetão Tô bucetão Tô bucetão